Olá, internauta empresário! Mais uma vez, nós estamos trazendo o que há de melhor para você, principalmente para você, que tem a sua pequena, sua média, sua grande empresa. As coisas não andam bem, seja lá no financeiro, seja lá no seu operacional, na sua logística, você já fez de tudo, são reuniões, essas reuniões cansativas e nada acontece. Mais o portal Mercado e Feiras, aqui na sétima edição do Sebrae Empreendedorismo, nós encontramos a QAP Consultoria. E a QAP Consultoria tem muitos anos de experiência e vai ajudar você. Quer saber como? Eu vou conversar com a nossa diretora de solução, a Rose Flório, que tem a solução para você. Rose, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e eu que agradeço a visita. Fala um pouquinho da QAP, está todo mundo ansioso para saber. Bom, primeiro a QAP, ela nasceu há sete anos, a gente vem trabalhando em grandes empresas e o objetivo nosso é ajudar na organização e governança da gestão operacional, a gestão de negócio. Quando eu falei pequena, média e grande empresa, é que para a QAP não tem tamanho. A empresa é uma só, ela abriu e ela tem que funcionar, seja de que âmbito for, de qualquer negócio. A senhora tem aí o seu salão de costura, não dá certo, seu salão de cabeleireiro não virou, a coisa está muito difícil, não tem captação de clientes. Enfim, a QAP Consultoria vai ajudar você. O que as pessoas hoje mais pedem auxílio? Você pode dimensionar o tamanho do problema, o que acontece? A gente resolveu vir justamente para esse mercado de pequeno empreendedor, justamente por perceber a dificuldade que eles têm em gestão. Então a gente vê eles abrindo a empresa, todos confiantes que isso vai ter sucesso e na realidade eles acabam se perdendo com pagamento de impostos, com gestão do financeiro. Então a gente está vindo para cá para dar esse olhar para ele, trazer as melhores práticas das grandes empresas para as pequenas. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero fazer uma colocação, pelo menos é o que eu tenho visto. Hoje as empresas procuram contratar pessoas com baixos salários. Eu acredito que isso seja o grande mal das empresas, que é contratar com salário pequeno e às vezes esquece de ver que o investimento é que pode trazer um bom retorno. Eu estou errado? Certíssimo. Acho que assim, em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, a pessoa mais importante é o seu colaborador interno. E quanto maior for a competência dele, maior o resultado e o sucesso para o seu negócio e maior o comprometimento dele também com o seu negócio. Então eu acho que você está perfeitamente correto. Gente, a QAP Consultoria traz para nós, são seis palavras fundamentais que podem mudar a história da sua empresa. Clientes, pessoas, processos, tecnologia, fornecedores e o que eu acho mais importante, fundamental, a comunicação. Rose, a somatória de todos esses adjetivos qualificativos, trazem o que para as empresas? Sucesso, porque o nosso trabalho é justamente mostrar que a gente, integrando tudo isso, a gente consegue ter maior sinergia, os colaboradores felizes, os clientes fidelizados. Então acho que a gente, os fornecedores conhecendo o nosso negócio sem gerar impacto na entrega, então eu acho que isso só traz sucesso. Agora é com você. Você vai acessar esse site e a sua empresa vai ter outro astral, outra vida. Confira. Para a Sebrae também a gente está fazendo aqui um processo especial de consultoria por hora, e pode ser inclusive por Skype, nosso site www.qapconsultoria.com.br Rápido, vai estar no GC, mas nós vamos repetir. www.qapconsultoria.com.br QAP Consultoria, eu se fosse você faria rápido. Pequena não é empresa, pequeno não é você. O que falta é investir e acreditar. Ninguém começa grande, mas pode começar com o caminho seguro. QAP Consultoria, o que há de melhor para você? Com imagens do cinegrafista Kim, Léo Fernandes para o portal Mercado e Feiras. Com imagens do cinegrafista Kim, Léo Fernandes para o portal Mercado e Feiras.